Olá! Nessa série de vídeos nós estamos resolvendo exercícios que envolvem strings. Nesse vídeo nós vamos resolver um exercício com palíndromos. Então, o que é um palíndromo? Um palíndromo é uma palavra, uma frase, uma sequência de caracteres que tem a propriedade de que você pode ler tanto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, que o resultado é o mesmo. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos de entradas que são palíndromos, por exemplo, asa, se eu ler da esquerda para a direita asa, da direita para a esquerda asa, ralar, por exemplo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda tanto faz, osso, oco. E tem outras palavras que não são palíndromos, por exemplo, janela. janela de um lado é uma coisa, do outro lado é a alenagem, não é bem um palíndromo. Então, nesse exercício a gente quer escrever um programa que determina se a entrada é um palíndromo, a entrada é dada por várias palavras e a entrada termina com um carácter final de arquivo. Já a saída, são várias linhas, uma linha por palavra de entrada que a gente tem que escrever simplesmente sim ou não, dependendo se a palavra for um palíndrome ou um palíndromo ou não. Então, o enunciado até faz questão de nos lembrar que é minúsculo, sem acento, sem aspas duplas e na quebra de linha no final. Então, vamos escrever um código que faça isso. Então, o enunciado ele já disse para a gente que ele espera um arquivo chamado palíndromo.java Vamos colocar aquele esqueleto que a gente já está acostumado, que tem o scanner, o nome da classe e tudo mais e vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ficar repetindo, o programa tem que ficar rodando e lendo novas palavras até que o usuário envia um carácter de fim de arquivo para a gente. Como a gente faz isso, a gente já fez isso algumas vezes, então a gente vem aqui, scanner has nextLine. Então, ele vai ficar girando dentro desse while aqui, dentro do corpo do while, até que o usuário mande um final de arquivo para a gente. A próxima coisa que a gente tem que ler é ler a palavra que a gente indica, né? Então, vou chamar aqui string, palavra, sc.nextLine, tá? Bom, a parte que a gente pode fazer sem pensar muito está pronta. E agora, como é que a gente faz para verificar se uma palavra é palíndromo? A palavra é palíndromo se o carácter na primeira posição é igual ao no último, na segunda posição é igual ao penúltimo, na terceira, no antepenúltimo, por aí vai, né? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente vai percorrendo a palavra de um lado até o outro e pegando o correspondente. Como é que a gente faz isso? A gente precisa saber quantos caracteres a palavra tem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contar quantos caracteres essa palavra tem. E aí, a gente vai usar aquele método bem útil, que é o length, né? O length, ele vai dar para a gente o comprimento da palavra. E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar assumindo que a palavra é sempre um palíndromo. Até que eu ache um carácter, né? Uma posição que prove que não é, né? E se eu não achar nenhum carácter desse jeito, ela é um palíndromo. Então, eu vou criar uma variável booleana que vai começar valendo o verdadeiro. Então, qual que é a ideia do nosso código aqui? Como ele vai funcionar? Imagina que a gente tenha uma palavra aqui que eu quero testar. Uma palavra, por exemplo, Roma. Eu quero testar se Roma é um palíndromo. Então, eu vou olhar o carácter R, né? Aqui. E vou olhar o carácter A. Se eles forem diferentes, eu sei que não é um palíndromo. Então, vamos colocar um palíndromo aqui para a coisa ficar mais fácil. A gente pode usar um daqueles que estavam dentro dos exemplos aqui, né? Então, por exemplo, eu posso pegar esse aqui. Reter, né? Então, Reter. Comparo R com R? Beleza. Eles são palíndromo, ou são iguais, então continua sendo palíndromo. Eu não achei nada que diga que não é. Avança esse cara para cá e puxa esse cara para cá. E com E. São iguais? São iguais. Perfeito. E aí, a gente tem o último caso, que é o T. Bom, o T vai ficar um em cima do outro aqui, né? T igual a T. Tudo bem. Acabou, né? Acabou o nosso cara. E aí, se a gente repetir essa operação de novo, o que vai acontecer é, a gente vai comparar esse E com esse E, e depois esse R aqui com esse R, e acabou, né? Então, é como se acontece assim, né? Eles começam a se juntar, 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 e eles atravessam e vão para o outro lado. Isso a gente está desperdiçando tempo, né? Porque se eles se encontraram no meio, significa que já acabou. Mas vamos fazer essa primeira versão mais simples, e depois a gente melhora essa versão para evitar que eles deem a volta, né? E façam a brincadeira toda. Bom, então eu tenho N, que é o tamanho da palavra, então agora eu tenho que percorrer A. Então, para percorrer, a gente usa de novo um for. Então, para o I indo de zero até o final da palavra, lembrando que isso não é necessário, né? A gente está sendo... A gente está exagerando, né? Então, para o I indo igual a zero e o I sendo menor do que N, e a palavra... Ainda a gente não achou nenhum fato que diga que a palavra já não é mais palíndromo, né? Então, ela tem que ser verdadeira. Porque se eu já achar uma palavra, eu posso parar a execução, não preciso continuar, né? E aí eu faço I mais mais. Então, eu tenho que comparar as coisas agora. Então, a comparação vai ser entre a palavra, um carácter na posição zero, se ele é igual a palavra... Zero não, né? I. Na posição... Que posição agora, né? Então, lembra aqui desse exemplo que eu comecei. Esse cara aqui é o zero, um, dois, três, quatro. O comprimento da palavra reter é cinco. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e simplesmente comparar com o comprimento da palavra que a gente sabe que é N, menos um, porque se ele tem tamanho cinco, o último carácter é o quatro, né? Então, menos um, menos o valor do I. Por que a gente faz isso? Porque, olha só, quando o I vale zero, isso aqui é para a palavra reter, né? O N vale cinco, N menos um, quatro, menos zero, quatro. Pegou o último. Quando o I vale um, vai ser cinco menos um, quatro, menos um, três. Vai pegar o E, né? O segundo E, né? E por aí vai, né? Então, essa comparação vai comparando. Conforme o I vai avançando, aquela conta vai diminuindo, né? Porque ele está subtraindo do N menos um o outro cara. Então, esses caras vão se juntando. Se esse cara for verdadeiro e o palíndromo for verdadeiro, tudo bem. Eu ainda não achei nenhuma letra que falhasse, né? Agora, se não, eu achei uma letra que falhou e aí não adianta nem continuar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. O palíndromo vai ser se ele já era palíndromo e a comparação aqui é verdadeira. Porque se não for verdadeira essa comparação, o que vai acontecer? Significa que eu achei um caso que falha, né? Então, verdadeiro e falso. Isso aqui vai dar falso. E aí, na próxima... Quando ele chegar aqui na próxima avaliação da condição do meu for, isso aqui vai dar falso e vai sair do for e acabou, né? Na hora que ele sair do for, agora a gente tem que imprimir o resultado, né? Como a gente imprime o resultado. A gente pode usar, de novo, aquele operador ternário combinado com o printf, que é muito útil, né? A gente pode fazer o seguinte, né? Imprime um texto seguido de uma quebra de linha, onde se for palíndromo, eu quero imprimir sim. Caso contrário, eu quero imprimir não, né? E aí, ele quebra a linha aqui, né? Conforme o enunciado pede pra gente. Então, se a gente rodar esse código agora, eu tenho que tirar isso aqui pra não dar erro, né? Vou criar um terminal aqui pra gente, pra gente executar. compilar. Palíndrom. Aqui eu escrevi Boolean com M Boolean com M Tá resolvido Então pronto Então acho que agora se eu compilar esse cara deve passar Passou Vamos rodar o Java Aqui Palindrom E a gente pode fazer testes Então por exemplo Asas Não é um palindrom Se lê do contrário fica sassá O exemplo que a gente Tá usando A gente pode pegar os exemplos do Enunciado Tá aqui Então por exemplo Mesa Não Estojo Não Asa Sim Canela Não Salas Sim Pter Sim Alar Sim Osso Yoko Aí pra terminar Ctrl D pra enviar o caractere de Final de arquivo Ou Ctrl Z Se você estiver usando o Windows Acaba a execução Então Por enquanto aqui Tá funcionando Mas a gente tá fazendo mais do que a gente precisa Como eu disse A gente tá Indo de um lado pro outro Encontrando os dois no meio E eles continuam até o outro lado E a gente não precisa fazer isso Até onde a gente precisa ir na verdade Até onde a gente precisa ir Bom A gente tem que pensar no seguinte Se o número de letras Que tem dentro da nossa palavra For um número par Significa que eu consigo dividir a palavra Bem no meio Certinho Então por exemplo Se for seis Eu consigo três letras pra um lado Três letras pro outro E eu comparo essas três com essas três Se por outro lado O número for ímpar Por exemplo Sete Então Se eu dividir sete Por dois Vai dar três e meio Não serve muito bem Então a gente queria Três com três E essa letra do meio Eu não preciso nem comparar Na verdade Por que eu não preciso comparar A letra do meio Porque é justamente Quando um fica em cima do outro Ela tá bem no meio Então se eu ler da direita pra esquerda Ou da esquerda pra direita A letra que tá exatamente no meio Ela é a mesma Então Ela não precisa ser avaliada Pra ser um palíndromo Ou não Né Então o que eu vou fazer aqui É o seguinte Eu vou com i indo de zero Até n sobre 2 Por que até n sobre 2? Se for par Por exemplo Se for oito São quatro pra cada lado Né Então ele vai de zero Até i menor do que quatro Ou seja De zero até três Zero Um Dois Três Quatro letras Pra um lado Quatro letras Pro outro Se for nove Bom Nove dividido por dois Como o n inteiro E dois é inteiro Ele vai fazer a divisão inteira E arredondar em direção a zero Né Então nove dividido por dois Dá quatro Dá a mesma coisa Então ele vai zero Um, dois e três A letra que estaria no meio Ela é irrelevante Pra verificação palíndromo Justamente porque ela tá no meio Sendo da direita pra esquerda Da esquerda pra direita Então Feita essa pequena modificação É A gente vem aqui Vai tentar recompilar o nosso código É Recompilou Parece que foi E aí a gente pode É Fazer o teste de novo Com as entradas Que foram dadas De exemplo, né Então vamos rodar de novo Então Java palíndromo Mesa Não Estojo Não Asa Sim Janela Não Salas Ok Reper Alar Osso Oco E a gente pode fazer É Um teste, né Pra ver se tá tudo certo Né Isso que a gente fez Por exemplo ABC E aí depois Aqui Isso aqui tem que ser Igual, né C, B e A Né Vamos ver se isso é palíndromo Tem que ser, né Ele disse que é Mas e se agora a gente escrever ABC CB CBA Mais Aqui no meio Ante CBA Eu coloco uma letra Diferente Z CBA Agora a gente tem o número ímpar, né Então o Z não deveria fazer diferença E isso aqui deveria Continuar sendo Um palíndromo Continua Perfeito Então BC Z C E E agora vamos mudar um pouquinho aqui Ao invés de B Vou pôr um B A Um pouquinho diferente Isso não deveria dar certo Ok Não, né Então é isso Resolvido Essa aqui é a solução De um palíndromo Tchau 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 Tchau